Olá pessoal, vocês que nos seguem nos acompanham no canal JNACAL. Hoje eu tenho aqui linha de gabaritos da Wolfcraft. É isso aí, acompanha broca Fostner 35mm e gabarito para furação da mesma. Você pode ali ajustar, você que precisa colocar sua dobradiça no armário, 35mm, a broca em aço inox, que faz a perfuração sem entrada, sem queimar a sua peça e furando com precisão. Além de ter também o gabarito para furação do sistema 32, onde você vai alinhar toda a sua furação e encaixar a dobradiça com a medida certinha no qual você precisa. É isso aí, aproveita no nosso site jnacal.com.br, gabarito e broca Fostner 8728 da Wolfcraft.